Você morreria por mim? Você viveria por mim? Relacionamento abusivo é o tema do vídeo de hoje. Relação abusiva é aquela onde tem o excesso de poder de um sobre o outro. É o desejo de controlar, ter a outra pessoa. Você já passou por uma relação assim? Ou pior, está numa relação assim? Esse tipo de comportamento normalmente começa de uma forma sutil, aquele famoso ciúminho como prova de amor, sabe? Só que aos poucos, até mesmo sem a pessoa se atentar, toma proporções maiores, passa dos limites e aí causa sofrimento e mal-estar. Então vamos ver junto comigo quais são os sinais que podem indicar que você está numa relação abusiva. A outra pessoa pensa mais nela do que em vocês, na relação de vocês, tipo meio egocêntrica, sabe? A relação de vocês faz você se sentir mal a maior parte do tempo? Você sabe, eu já ouviu pessoas falando mal da sua relação? Você conhece o passado do teu parceiro ou da sua parceira? Conhece? É ruim? Esta pessoa está te afastando da sua família, dos seus amigos, de tudo que você mais gosta e ama? Você se sente segura em relação a essa outra pessoa? Ele ou ela te obriga a fazer coisas que você não quer, não tem vontade, não gosta de fazer? Essa outra pessoa te fala que quando tem uma crise de ciúme, é uma prova de amor por você? E por último, esta pessoa te trata mal? O que é tratar mal, Samara? Te humilha na frente das pessoas, não respeita sua opinião, desconsidera tudo que você fala e menospreza as suas atitudes, a sua opinião, te controla, te vigia, te afasta das pessoas, faz você passar vergonha na frente das outras pessoas, discorda de tudo que você faz ou fala, fica ali futucando excessivamente o seu celular para ver seu WhatsApp, ver os seus contatos, fica querendo a senha das suas contas pessoais, Facebook, e-mail, Instagram e por aí vai? Então, eu dei vários sinais para que você se atente se você está num relacionamento abusivo. Ah, Samara, eu identifiquei um ou outro ali que pode ser, né, que aconteça uma vez ou outra, como eu falei, você tem que ligar o sinal de alerta, pode ser que esteja de uma forma mais sutil e aí você tenta se enganar que não está num relacionamento abusivo, entendeu? E aí a pessoa vai te afastando, vai te sufocando de modo que as pessoas vão se afastando de vocês e fica só você e aquela pessoa. Então, assim, se atenta. Todos esses sinais podem ser característicos de uma relação abusiva. Então, assim, o primeiro passo é você reconhecer que você está num relacionamento abusivo. Reconheceu? Aí você busca ajuda. Eu sei, eu sou psicóloga, sei que não é fácil sair de um relacionamento difícil, conturbado e, como eu estou falando aqui, abusivo. Mas busque ajuda. Não se acomode nessa situação. Você deve estar sofrendo em silêncio e as pessoas acham que está tudo bem. Então, todo relacionamento que o parceiro ou parceira quer controlar, suas atitudes, suas opiniões, seu modo de agir, te afasta do mundo, é considerado abusivo. E o que é pior, gente, muitas vezes essa agressão passa do nível psicológico, mental e passa a ser uma agressão física. Então, você deve saber, agressão não é só física ou não é só psicológica. E, principalmente, nesse caso de relacionamento abusivo, pode ter as duas coisas juntas, tá? Então, espero que esse vídeo tenha te ligado, o alerta mesmo. Se você conhece alguém muito próximo a você que pode estar num relacionamento abusivo, compartilhe meu vídeo, como quem não quer nada. Olha que legal, o canal aqui da Samara e nananã. Compartilhe o vídeo para que essa pessoa possa identificar e tomar alguma atitude para sair dessa situação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Foi um pouquinho mais sério, um tema mais sério. Mas eu achei muito válido colocar aqui, porque é uma situação que muitas pessoas estão ou já passaram. E é bacana você saber que pode sair dessa situação, que tem ajuda. Basta você ir atrás, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem os vídeos, tá bom? Beijo! Hoje eu vim aqui responder um e-mail de um leitor. Um leitor, como eu falei, tem muitos homens participando do meu canal. E eu acho as dúvidas, os comentários pertinentes. E aí eu resolvo trazer aqui, apesar do público masculino não ser o meu foco. Na verdade, tem um tempo já que eu falo também das questões dos homens, porque tá aparecendo muito no meu canal. Não vejo problema nisso, então vamos lá.